Eu acho que o tema da reforma política é um tema fundamental para que os movimentos sociais, a militância dos partidos políticos, elas estejam organizadas para transformar o sistema. Ele é o causador de muitas das desigualdades que hoje a gente vive no sistema político. Por exemplo, o fato de que a maior parte das pessoas que são eleitas no Brasil vem das classes altas, gastam enormes quantidades de dinheiro para se eleger e muitas vezes não tem a cara de povo. Então não são mulheres, não são negros, indígenas, não são pessoas de movimentos populares. Enfim, então essa é uma pauta que eu acho que a gente tem que apropriar dela. Eu acho que os movimentos sociais fizeram o primeiro esforço no ano passado na luta pela constituinte. Essa luta tem que vir de outras formas esse ano, porque hoje a gente vive um momento muito mais complexo do que a gente vivia antes. Então o conservadorismo ele é muito maior, e ele é muito maior não é porque o conservadorismo cresceu do mandato passado para esse mandato, mas é porque cada vez mais as pessoas mais conservadoras que tem mais círculos de eleitores, que tem mais acesso ao dinheiro, são essas pessoas que são eleitas. Então isso faz com que a gente se torne cada vez mais vigilante. Nós precisamos nos mobilizar para que as mulheres estejam no sistema político em igual, em pé de igualdade com os homens, que os nossos movimentos sociais consigam eleger pessoas também que possam representá-los, e que a gente consiga destituir a bancada da bala, a bancada religiosa e todos esses conservadores que querem caçar os direitos conquistados a duras penas e com muita luta pela classe trabalhadora e por esses anos de governo.